Se liga na capacidade que um corvo tem de imitar a voz humana. Mano, olha essa porra! Além de ter a capacidade de imitar qualquer fala humana, ele consegue imitar a tonalidade com a que você fala. Em cativeiro, ele usa essa habilidade para se comunicar com os seres humanos ou com outros animais que estão dentro do mesmo recinto que ele. Por exemplo, nesse vídeo aqui que literalmente consegue latir. Não é à toa que esses caras são considerados os animais mais inteligentes do mundo, se não for o mais inteligente. Ele usa isso na natureza por diversos fatores, mas um dos mais impressionantes é que ele consegue imitar alguns predadores para roubar comida. Esse folgado do caralho consegue imitar sons de lobos, raposas ou outros predadores para conseguir espantar outros animais e roubar suas comidas. E além dessa habilidade, esses caras também usam muito a linguagem corporal. Eles conseguem apontar para objetos com o bico. Além de terem alguns estudos que comprovam que os corvos conseguem pegar alguns objetos para levar para outros corvos para chamar a atenção deles. Comportamento esse que nunca tinha sido observado por nenhum outro animal, a não ser os primatas. E aí E aí E aí Obrigado.